De Adélia Prado, agora, ó José, é teu destino, ó José, a esta hora da tarde se encostar na parede, as mãos para trás, teu paletó abotoado de outro frio te guarda, enfeita com três botões, tua paciência dura. A mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão o teu passeio maneiro e olhas assim e pensas o modo de olhar tão pálido. Por improvável não conta o que tu sentes, José. O que te salva da vida é a vida mesma, ó José, e o que sobre ela está escrito a roubo de tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra e sobre esta pedra, a pedra. Ó José, a pedra. Resiste, ó José. Deita, José. Dorme com tua mulher. Gira ao draba de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem como você, José.